Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é de resenha da escovinha B-Beauty disponível no Avon. Essa escovinha aqui eu resgatei lá no meu mundo Avon, mas ela está disponível para venda também. E eu vim falar um pouquinho a respeito da minha experiência com ela. Eu já resgatei ela, deve ter umas duas ou três campanhas no máximo. E eu particularmente estou gostando demais dessa escovinha. E eu vim falar um pouco a respeito do que ela promete e qual é a minha sensação, meu sensorial. Primeiro, essa escova não é carregável, não gostei desse ponto. Ela usa pilha e vai aqui embaixo a pilha. Aí você tem que abrir aqui, sai e aí você coloca pilha palito, tá ok? Eu coloquei uma pilha palito qualquer, mas recomendo você compra uma pilha recarregável, tem um carregador, para você não ter que ficar comprando pilha o tempo todo, porque, né, enfim. Aí você encaixa aqui no local certo, encaixa, fecha, e aí ela faz esse barulho aqui, ó. E ela vibra. Essa vibração é única, ela não tem variação de vibrações. E o que que ela promete? Ela promete massagem e limpeza. Eu tô aqui com a revista da campanha 13, tá? Que tem o aromatizante de ambientes na capa. Nessa revista, ela tá saindo por 59,90. Eu resgatei no meu Mundo Avon por 2.500 pontos, mas quando eu olhei a última vez no meu Mundo Avon, não estava disponível mais. Infelizmente. Mas, se voltar pro meu Mundo Avon, vocês ficam acompanhando, vocês que são revendedoras. Mas, pra quem quer saber mais sobre essa pra comprar na revista do Avon, ela tá aqui por 59,90. É a mesma escovinha, tá? Ela tá de assim. Mas, a frente dela, ela tem uma série das maiores, ó. Mais grossinhas. E aqui atrás, ela tem umas cerdas mais fininhas e mais macias. Gostei das duas. Eu uso tanto um lado quanto o outro, e eu gosto bastante. Agora, eu vou falar sobre o que ela promete. Ela promete massagem e limpeza. Elimina oleosidade e resíduos de maquiagem, deixando a pele limpa. Achei que sim. Ela lava muito bem. Fala que tem três tipos de cerdas para uma limpeza intensa ou suave. É que aqui em cima tem uma cerdinha mais grossinha e mais juntinha. Vocês estão vendo a diferença, né? Aqui é uma cerda bem fina e aqui é uma cerda mais espaçada e mais grossinha. Semelhante a desse lado, só que aqui é juntinha e aqui é espalhadinha. Pulsação única e resistente à água. Resistente à água sim, né, gente? Se você não molhar. Eu não fico dando bobeira, né? Eu não vou deixar cair nenhuma água aqui próximo do metálico. Mas assim, o que eu molho aqui em cima, aí eu uso ela, depois eu já enxago assim, ó, ela deitadinha. Deixo a água escorrer até limpar. Depois dá uma secadinha nela e deixo ela assim em pezinha pra secar. Aí nunca aconteceu nada. Pelo menos todas as vezes que eu usei ela tá ok. Tá ok? Vou passar aí pra vocês verem como é que eu faço a limpeza. Tá bom? Na revista da campanha 13, ela tá saindo por R$ 59,90. E ela tem seis meses de garantia. O que eu achei dessa escova? Eu achei muito boa pro seu ritual de limpeza, pra você sentir que você tá cuidando da sua pele. E ela realmente limpa sim o rosto. Deixa o rosto bem macio. Essa sensação de você tá passando uma coisa lavando o rosto é muito boa. Se você usa maquiagem todo dia, é muito importante você usar alguma coisa que limpe sim. Porque maquiagem vai entrando dentro dos poros, vai causando problema com o passar do tempo. Se a gente não retirar ela corretamente. E eu acho que ela é um excelente aliado por um preço muito bom. Tá ok? Deixo aí a minha experiência. Eu tenho gostado dessa escovinha. Acho muito triste as revendedoras não conseguirem resgatar ela. Porque ela não está disponível mais no meu mundo avon. Mas eu gostei dessa escovinha. E tá aprovada pra mim. Mesmo que se você for comprar por R$ 59,90. Eu acho que tá valendo a pena sim. E talvez tenha condições de parcelamento. Aqui fala. Para parcelar, consulte a sua representante. Eu nunca vendi dessa escova, mas talvez tenha sim condições de parcelamento. Não cheguei a ver. Olhar lá no site, nem na revista da revendedora. Porém, acho interessante sim ter um produto desse que é o Cili. Ah, mas será que só lavar o rosto com água e sabão não é o suficiente? Só lavar o rosto com água e sabão não vai ser o suficiente pro seu rosto. Eu acho que essa escovinha vai ajudar demais. E se você se interessar em comprar essa escovinha e não tiver uma revendedora do avon. Pode entrar no link que tá aqui embaixo que é o da minha loja virtual. Tá ok? Então essa é a resenha de hoje pessoal. Clique no gostei. Deixe seu comentário o que você acha dessas escovinhas de limpeza. E aproveita e compartilha esse vídeo lá no grupo das amigas e da família. Tá bom? Beijinho. Tchau, tchau.